Fala pessoal, dando sequência aqui na nossa API, eu vou fazer um vídeo bem objetivo agora, comentando um pouco sobre a questão dos erros. Então o que acontece pessoal? Quando você faz uma requisição que não é bem sucedida, a tua API retorna um erro. Então dependendo da situação, por exemplo, você está desenvolvendo aqui, você quer ter o máximo possível de detalhes para saber o que foi esse erro e procurar uma solução. Agora quando você está em ambiente de produção, não é interessante que você mostre muita coisa para o usuário. Por exemplo, aquela stack trace lá que ele cria com um erro com todos os arquivos, a linha exata e tal, detalhes da tua implementação. Então isso abre brechas para que o pessoal comece a investigar a tua aplicação. Então talvez apareça algum log, alguma coisa ali que o cara possa achar uma brecha e tentar invadir o teu sistema. Então o que a gente faz? Uma possibilidade é você omitir esses erros em ambiente de produção. E você já deve ter reparado, já deve ter encontrado situações assim. Você tenta acessar alguma coisa e só aparece aquele erro genérico lá, internal server error, que você não sabe exatamente o que aconteceu, mas o desenvolvedor sabe. Então o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, bem simples mesmo. Existem bibliotecas, depois vocês podem pesquisar específicas para o tratamento de erros, mas eu vou fazer aqui só uma funçãozinha no Express que simplifica bastante a vida aqui e já faz um tratamento de erro bacana. Então o que que a gente vai fazer, pessoal? Imagine o seguinte, nós temos lá nos nossos controllers, deixa eu botar aqui, pegar um controller, o cars, nós temos os parâmetros que ele recebe. Então essas aqui são, essas funções elas são middlewares no contexto do Node e do Express. Eles têm esse parâmetro do Next. E reparem que toda vez que acontece um erro, eu jogo para o Next, ou seja, eu executo a função Next. E o que que é essa função Next? É o próximo middleware, ou seja, se acontecer alguma coisa aqui que não for uma resposta certa, eu simplesmente vou passar para frente. E o passar para frente cai onde? No nosso caso aqui, cai de volta no arquivo de rotas, né, que do controller cai aqui, que não tem tratamento nenhum, que cai aqui de volta no índex. Se caiu no índex e não tem tratamento, o que que ele vai fazer? Ele vai mostrar o erro. Então ele vai mostrar o erro do jeito que ele veio ao mundo, com todos aqueles detalhes. Então o que que a gente pode fazer? Nós podemos capturar esse erro e verificar o que que aconteceu e dependendo da situação, mostrar isso para o usuário ou não. Então essa que é a jogada aqui. Então o que que a gente vai fazer, pessoal? Aqui logo após definir o arquivo de rotas, eu vou criar uma função aqui para verificar esses erros, né. Então reparem que ela tem um cabeçalho mais completo, que ela recebe todos aqueles parâmetros do middleware do express, né. Então o que que eu faço aqui, pessoal? Se chegou nesse ponto aqui, se caiu nessa função, é porque nada foi tratado anteriormente. Então não foi uma rota que deu certo, né. Então o que que acontece? Aqui eu tenho a possibilidade de simplesmente retornar o erro, que aí eu passo o next de volta e aí o próprio express vai se virar e vai imprimir o erro na tela, né. Ou ainda eu posso fazer o seguinte, verifica lá no Node se o ambiente que você está é produção. Se for produção, esquece o erro, esquece o erro que aconteceu, simplesmente manda para o usuário um 500 em termos ao server erro, tá. Então eu mando forçadamente uma mensagem bem simples, que o usuário vai saber que aconteceu um erro, mas ele não sabe o que que é, ele não tem detalhes sobre isso. Se não for, né, se não for ambiente de produção, você encaminha para o express e ele vai fazer aquela impressão do log normalmente, tá. Então esse tratamento de erro, ele é bem interessante para deixar a tua aplicação um pouco mais profissional, né. Ela não vai ter tantas vulnerabilidades assim, tá. Então vamos fazer alguns testes aqui, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, antes de enviar lá para o Heroku, eu vou comentar uma linha aqui para forçar um erro. Então deixa eu ir lá no Model e vou comentar essa linha de inicialização do banco. Então agora nós temos um erro no sistema, né. Se o banco não tiver sido inicializado, nós vamos ter falha toda vez que tentar inserir alguma coisa no banco, tá. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar esse código lá no Heroku e vou fazer os testes no Heroku e local. Eu só vou colocar aqui duas vezes. Eu vou colocar aqui, code with error. Só para a gente saber, né, que eu vou fazer dois commits, um certo e um errado. Deixa eu enviar isso de volta para o Heroku. Opa! Ah, eu estou executando um terminal errado. Nossa, eu não vi ainda. Depois que eu fiz três comandos que eu percebi que eu estava no errado. E agora, enquanto ele está fazendo isso, eu venho aqui no meu banco, deixa eu acessar esse cara. Onde está a configuração do banco? Quero resetar esse banco. É aqui no settings. Então ele fez o deploy lá. Beleza. Então, por enquanto, o sistema vai funcionar ainda porque eu já tinha executado o banco antes, né. Então eu vou vir aqui e vou dar um reset database. Isso aqui vai limpar o banco. Então agora, se a gente tentar fazer... Deixa eu tentar executar aqui no local mesmo, de ARM Dev. Vamos tentar fazer qualquer coisa aqui. Criar um novo registro, por exemplo. Deixa eu esperar ele inicializar completamente. Tá. Olha só o que aconteceu aqui. InternalServerError 500. Então já voltou o erro 500 de qualquer forma, né. Que o Express fez isso. E ele diz aqui, ó. SQLizeDatabaseError, a relação carros não existe, né. Ou seja, a tabela carros não existe, claro, né. Porque nós não criamos ela. Eu comentei o init ali, né. Então o que aconteceu aqui? Aqui nós temos detalhes, né. Inclusive o usuário está vendo a pasta que eu estou executando. Está vendo que eu estou usando o SQLize. Então ele sabe o que está acontecendo ali, né. Agora se a gente tentar fazer isso remotamente, deixa eu só trocar o URL, que eu estou no projeto errado. Se a gente tentar fazer remotamente, o nosso tratamento de erros deve omitir esses detalhes, né. Porque ele significa que o ambiente é produção, olha aqui, ó. InternalServerError. Então ele retorna inclusive no JSON, né. Não retorna no texto puro. Então reparem que é o mesmo comando, o mesmo código, só que dependendo do ambiente que ele está. Porque eu testei aqui, ó. Se o env é production, retorna o env genérico, se não retorna o env inteiro. Então vejam como a gente consegue deixar a nossa aplicação um pouco menos vulnerável, né. Então o usuário já não tem mais acesso a esses detalhes de implementação. Então, agora antes de finalizar, eu só vou voltar do jeito que estava, né. Aqui o nosso código e fazer um commit novo, né. Mas o que eu queria mostrar para vocês de tratamento de erros é isso. E é só essa função aqui. Mais nada, tá. E é só essa função aqui.